Na nova versão, o ex-servidor público Felipe Gabriel Jardim Gonçalves, de 26 anos, diz que ele e a mãe foram ameaçados pela ex-namorada, o que na versão dele explicaria a reação que motivou o assassinato do sogro, o policial civil aposentado João do Rosário Leão, de 63 anos, em 27 de junho de 2022, dentro da farmácia da família no setor Bueno. O momento que eu estava com o celular na Quênia, a Quênia ameaça que vai mandar matar eu e minha mãe. É o momento que eu entro na farmácia, aí eu viro a chave e saio daquela forma. Na verdade, eu vou falar para o senhor que não sei se era para matar ou o que era para acontecer. Eu não tinha intuito de nada, eu só fui, só entrei, no impulso. Quênia Ianka tenta tocar a vida mantendo a farmácia do pai onde ele foi morto. Ela considerou absurda essa versão de que ela teria ameaçado o ex-namorado. É mais uma mentira, mais uma invenção. Como não deu certo a questão do teste de insanidade mental, que mostrou que ele realmente era sã, ele sabia o que estava fazendo. Então, ele vai procurar alguma forma, por isso que ele vai mudar, todas as formas para ou tentar se safar do acontecido, ou então para tentar adiar, cada vez mais é uma tentativa. Quênia afirma ainda que ela, que sempre foi ameaçada, está mais que comprovado que sempre foi ao contrário, ele que sempre foi agressivo, ele que portava a arma 24 horas por dia, então não teve de forma alguma nenhuma ameaça, nem contra ele, muito menos contra a mãe dele. Felipe também disse ser ameaçado pelo sogro durante o relacionamento. Ele ameaçou diversas vezes em nossa relação. O que aconteceu de ele sacar o revolver 38 e falar, rapaz, eu estou sabendo aí das novidades, que o senhor está desrespeitando as regras, porque ele tinha umas regras que eu tinha que seguir dentro do relacionamento, e eu estou louco para derrubar um cara, e esse cara é você. Ele fala tanto que meu pai era isso, que era aquilo que ele foi ameaçado, por que ele nunca procurou a justiça? Fez um boletim de ocorrência? O novo depoimento do ex-namorado de Kenny é diferente da primeira versão no início do processo, quando foi alegado um surto psicótico ao ser informado que o pai dela havia feito um boletim de ocorrência por causa de um tiro disparado pelo réu dois dias antes na casa do policial civil aposentado. Após uma discussão envolvendo os três, o agravamento do quadro psicológico teria acontecido por conta de uma medicação sem receita, que a namorada teria fornecido ao longo do relacionamento de pouco mais de um ano. Só que em junho do ano passado, o resultado de um exame de insanidade mental mostrou que Felipe Gabriel estava apto a compreender a gravidade de seus atos quando invadiu a farmácia. O laudo pericial foi feito pela Junta Médica Oficial do Tribunal de Justiça. Além de contestar e achar totalmente sem fundamento, a nova versão de Felipe Gabriel, Kenny e a família esperam colocar logo um ponto final nessa história, torcendo para que o julgamento aconteça o mais breve possível com a condenação dele. A vida está parada. Enquanto não finalizar, não fechar esse ciclo, no caso, esse terror, não vai continuar a vida, eu acho, que é uma coisa que está estagnada naquilo ali. Felipe Gabriel foi ouvido durante a audiência de instrução e julgamento, etapa que antecede as alegações finais pela acusação e defesa. Na sequência, vem a decisão da Justiça, se o réu vai ou não à júri popular.